É, deixa eu falar do meu comparsa Que não dá mole, não tem farsa Nem cai no conto do vigário Ele é do tamanho de um armário Meu amigo é o Jorge Mário Poderoso e campeão Forte e robusto é o negão E meu amigo joga duro, sempre chega bem na frente Tem um olho no futuro e é sério e inteligente Não é o seu, nem é o meu É o nosso, seu Jorge É o nosso, seu Jorge É o nosso, seu Jorge E viola Carolina Uma menina interessante Com seu ar estonteante Com a sua voz forçante Um sujeito diferente Ela é a gente da gente Botando a bola pra cima O que começa, ela termina Disposição, ela é a mina Ana bacana, a Carolina Ana bacana, a Carolina Ana bacana, a Carolina Ana bacana, a Carolina Salve Jorge Salve Jorge Carolina Salve Jorge Salve Jorge Pra todo mundo saber, o que é ficar lado a lado Num cavalo sem asas, no meio do palco Pra todo mundo saber, o que é ficar lado a lado De um cavalo sem asas, aqui no meio do palco Aqui no meio do palco, no meio do palco Aqui no meio do palco, no meio do palco Hoje eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto Não adianta insistir, eu não vou pro boteco Eu não quero sair, eu não Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco Hoje eu não teco, não fumo, não jogo sinu Não pego no taco Tem muita gente maluca me apurriando, enchendo meu saco Hoje eu tô de varacuta Vou ficar no barraco O que não falta é tatu Pra me levar pro buraco Conversa, piada, matou Carambola Carambola Espetete pau em casa de ferreiro Papagaio que acompanha João de Barro Se enrola Vira ajudante de pedreiro Papagaio que acompanha João de Barro Se enrola Vira ajudante de pedreiro Hoje eu não teco, não fumo, não jogo sinuca Não pego no taco Tem muita gente maluca me apurriando, enchendo meu saco Hoje eu tô de varacuta, sapatinho geral Vou ficar no barraco O que não falta é tatu Pra me levar pro buraco